Oi, meus amores! Bom dia! Tudo bom com vocês? Iniciando mais um vlog pro canal. Hoje é sexta-feira, tô me arrumando pra poder trabalhar. E é isso, gente. Bora pra mais um vídeo. Não se esqueçam do like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Vamos ao 100k, gente. Já tamo aí chegando a 80k. Me segue também no Instagram, que é obacarineolifer96. E é isso. Bora pra mais um vídeo, gente. Tô aqui me maquiando pra me ir trabalhar. E eu vou indicar alguns produtos pra vocês. Pra quem for daqui, quiser comprar aqui. E tem algumas coisas também que é do Brasil, que são, assim, os meus queridinhos do momento mesmo. Primeira coisa, esse creme aqui facial é um bálsamo hidratante da Make More. Esse creme meu é do Brasil. Gente, esse creme é maravilhoso pro rosto. Maravilhoso, maravilhoso. Vocês não tem ideia. É muito bom. E tem muito tempo que eu tenho ele. Ele dura muito, dura muito. E ele é muito bom, sério. Nossa, não tem nem o que falar, sim. Esse primer da Elf. Eu sei que aqui nos Estados Unidos ele é muito baratinho. Na Marcha, na Bull, então vocês acham, no TJ Maxx. E acho que no Brasil também deve achar. Mas eu não sei o preço do Brasil, gente. Aqui eu paguei no meu, acho que foi R$2,99 ou R$3,99. Alguma coisa assim. Eu sei que aqui ele é muito barato. E outra coisa. Essa base aqui, pra quem gosta de base leve. Essa da Maybelline. A Fit Me. Ela é mate. Só que ela é muito leve, gente. Ela é muito levinha. Essa daqui, ó. Tira em print. Ela é muito levinha. E é a que eu uso, assim, na maioria das vezes pra não poder trabalhar. No dia a dia também, que eu gosto de base leve. Porque o meu rosto não tem muita mancha. Então eu gosto de base leve. Ela é muito boa. Maravilhosa. E eu sei que aqui também, nos Estados Unidos, ela não é cara. A minha eu acho que foi R$7,99. Alguma coisa assim. Então ela é maravilhosa. E, por último, e não menos importante. Muito pelo contrário. Que não tem dúvidas de que é o meu xodó. É essa pastinha aqui. Que eu tô até corrigindo minha sobrancelha, ó. Essa pastinha de sobrancelha. Essa aqui da Maybelline. A Tattoo Studio. Essa aqui é a tampinha dela, ó. Mais uma vez, não sei o preço no Brasil. Mas aqui, a minha foi baratérrima na Marcha. Então, porque eu comprei na Marcha também, né, gente. Porque na loja, em outras lojas, deve ser mais cara um pouquinho. Mas ela é muito boa, gente. Surreal de tão boa. Maravilhosa. Perfeita. Dura o dia inteiro. E ela não... Ela não... Sai, sabe? Quando você faz, tipo, passar a mão assim, ó. Ela não sai. Mas é isso. Vou terminar aqui de me maquiar. Eu fiz um pãozinho ali. Eu não tinha queijo ralado. Cortei uns queijinhos que tinha ali. Mas nem era queijo de saela. Tô fazendo pra não poder tomar café. E é isso, amores. Vou terminar de me arrumar. Gente, fiz meu café. Olha. Fiz meus pãozinhos. É, não ficou igual quando fica com queijo e mussarela. Mas, deu. Gente, tô passando uma raiva, gente. Não é de raiva não, porque eu não tô raivosa ultimamente. Mas, assim, eu tô bem chateada. Porque já tem um mês que eu pedi as minhas coisas do Brasil. Por uma empresa aqui que é muito conhecida, sabe? Eu já trouxe coisas duas vezes com eles. E primeiro demoraram um ano pra ir buscar as minhas coisas. Lá na casa da minha sogra. Ela já tinha separado. Tinha feito a caixa, tinha feito tudo. Demoraram três semanas pra buscar lá. E agora, buscaram as minhas coisas. Me mandaram o nome de rastreio. As minhas coisas já estavam vindo, sabe? E simplesmente minha caixa apareceu. Você procura na caixa de rastreio e não aparece nada. E eles ligaram pra minha sogra pra saber se... Pequeninha acordou. Pra saber se tinha retornado a caixa pra lá. E ela falou que não. Que não tinha entregado nada lá. E até ontem, na verdade, até agora, exato momento, que eu acabei de ligar pra eles, falaram que não sabe. Estão procurando, procurando, procurando. E minhas coisas... Puf! E evaporou. Nossa, gente. Eu fico muito chateada. Eu fico muito chateada. Porque... Sério, velho. Sacanagem. Nossa, eu tô um tempão. Falei com eles aqui agora. Falei, cara, esperei um mês. Aí, quando pega as minhas coisas, simplesmente some. E a empresa deles é muito conhecida aqui, né? É uma empresa grande. Muito conhecida aqui. De trazer as coisas. Mas eles estão tentando resolver. Aí, então, a empresa lá tá tentando resolver. E ver o que vai acontecer lá, né? Porque... Olha, vou te dizer. Deixa eu te dizer. Ô, gente. É incrível, né? Olha só pra vocês verem. Eu sei que... Mãe! Oi. Não vai. Não quer que a mãe vai baiar, não? Sim, mas não vai. Vou, vou agora. Gente, assim. Eu sei que... A internet tem seus pós e tem seus contras, né? E eu liguei pro pessoal do transportador e falei com eles que há um tempo atrás eu havia falado a respeito das minhas coisas que estavam pra chegar do Brasil. E... E... Coisa de trabalho, né? Tem coisa de trabalho. E as pessoas me perguntam muito. E que eu trabalho com a internet. E que eu não gostaria de ter que falar que sumiram com as minhas coisas fora demora que demorar. O tempo que demoraram. Falei da irresponsabilidade deles, né? De ter que falar isso com os meus seguidores. Gente, rapidinho acharam minha caixa. Rapidinho acharam minha caixa. Acabaram de me ligar aqui. Falando assim que não, que a minha caixa tá em São Paulo. Quer dizer, não sei se falaram só pra me iludir, né? Mas pelo menos falaram. Porque eu não sabia nem o que me falar. E que a minha caixa tá em São Paulo. Um outro rapaz entrou em contato comigo. Fizeram um grupo lá dos pessoal da agência comigo. Olha só pra vocês verem como é que é as coisas. Então, engraçado. Que se eu não trabalhasse com a internet. E não tivesse falado que eu trabalhava com a internet. Eles iam ter deixado por descaso mesmo. Eu tenho certeza. Ia ficar me enrolando, me enrolando, me enrolando. Porque eu já tinha ligado pra eles muitas vezes. Já tinha falado muita coisa. Mas é muito engraçado esse povo, gente. Mas enfim, vou trabalhar agora. Vou sair. Vou pegar minha colega ali que vai descer comigo. Ela mora aqui perto. Vou subir com o Enzo ali. Gente, cheguei aqui no salão. Eu trouxe meus esmaltes pra eu poder colocar ali. Ah, acho que já tem gente lá. Eu trouxe os meus esmaltes pra eu poder colocar ali pra me usar, né? Porque lá em casa eu não vou usar. Então, eu trouxe pão de queijo também. Vou levar de uma vez. Bora trabalhar. Ontem eu não gravei vídeo pra vocês. Mas ontem de manhã a gente ficou aqui e a gente não fez nada. Gente, na parte da tarde. Ô, Glória, tá? Foi muito bom. A gente trabalhou bastante. Cheguei em casa e já era quase oito. Eu, que louca. Não tranquei o carro, não. Bem doida. Então, se eu não tenho cliente agora de manhã, tô fazendo a minha... Também. Não tá em som da minha unha. Começamos a fazer minha unha. Tivemos que parar porque a gente vai atender cliente agora. Aí depois eu termino. Gente, eu vou tentar usar a luva. Eu comprei luva. Uma caixa de luva. E eu não tô usando, né? Nem tô tentando. Eu vou tentar usar a luva pra não... Porque toda vez que eu faço a unha e vou trabalhar sem usar a luva, estraga a minha unha toda. E eu trouxe os meus esmaltes que eu tinha falado com você. Acho que eu falei. Lá de casa. Tipo, tem uma sessão de esmalte imensa ali, né? Tem aqui também. Mas eu trouxe porque ia ficar lá em casa. À toa. Gente, eu acabei de fazer uma unha. Eu vim aqui com aí agora um pão de queijo. Putz, eu tô tremendo demais. Tô com fome, né, gente? Já é duas horas. E minha próxima cliente tá vindo. Então vou só comer um pãozinho aqui bem rapidinho. Fiz uma unha bem bonitinha. Vou deixar um negocinho, um videozinho pra vocês verem. E... É isso. Ô, gente, que dia maravilhoso. Deus é bom demais. Olha que dia lindo. Gente, tô indo embora. Agora. É o salão que eu trabalho é aqui. E o mercado brasileiro é aqui. Eu vou passar aqui pra comprar uns negócios. Uns negócios não, gente. Pouca coisa mesmo. Só passar aqui pra me comprar. Não consegui fazer minha unha terminar. A gente vai vir mais cedo um pouquinho amanhã pra gente fazer. Porque, graças a Deus, não tivemos tempo. Graças a Deus. Gente, olha os preços dos ovos aqui. Ó, da Garoto. 186 gramas. 11,49. Da Talento. Maior. 17,99. De 356 gramas. E olha esse. Que enorme. Da Lacta. Gente, olha o tamanho desse ovo. Enorme. De 560 gramas. Olha só. 43. E... Esse da Lacta. De 500 gramas. 22,99. Esse aqui, ó. Olha o tamanho. Gente, peguei banana. Tá terra. Macarrão espaguete. Que lá em casa tá 100. Olha só a diferença de preço. O miojo aqui tá 99 centavos. No mercado americano é 28 centavos. Nem vou levar. Acho que eu vou levar mais um outro macarrão. Só pra deixar. Só que eu tô achando esse tão fino. Ele tá fino. Vou pegar o mais grosso. Só que tá bem mais caro. Do que no americano. Não, tá quase mesmo o preço. Vou levar um desse que é tamanho... Número 5. Saindo do mercado com esse dia incrível. Indo embora. Pegar meu pequenininho. Gente. Só peguei aquilo mesmo que eu falei com vocês. E... Um Yakult pro Enzo. Que o Enzo gosta. Lá em casa acabou. Gente. Tô em casa. Já peguei o Enzo. Hoje eu recebi umas peças da Delores. Depois eu vou mostrar pra vocês. Olha esse kit de brinco que eu coloquei. Vem os três. Olha que coisa mais linda, gente. Maravilhoso. E... Não sei. Tava querendo ir no clé. Porque a gente comeu alguma coisa fora. Sabe? Acho que eu vou chamar ele pra gente comer alguma coisa fora. Vou ver se ele anima aí. Pessoal. Vamos comer em casa mesmo. É... Vou fazer... Um macarrão. Com... Peito de frango desfiado. E eu comprei banana da terra aquela hora, né? Vou jogar uma bananinha. Um macarrãozinho assim. Vou começar a preparar junto. Gente. Tô cozinhando aqui. O macarrão. É... Que eu tava lavando o basilio aqui pra mim. E já fritei minha banana. Ó. Fritei umas bananinhas assim. Cortei ela assim. E... Vou... Colocar um peito de frango pra cozinhar. Pra mim poder... Desfiar ele, né? Gente. Fiz um molhinho aqui, ó. Eu... É... Desfei o frango. Desfei... Mais ou menos. Temperei ele. Fritei com alho, cebola. Aquele temperinho de cebola e alho e sal. E depois que ele tava bem fritinho, joguei um pouquinho de páprica. E fiz esse creminho com leite e trigo. Só misturar leite e um pouquinho de trigo. Mexendo. Daí fica assim, ó. Daí agora eu vou temperar meu macarrão. E depois eu jogo esse creminho em cima. Janta pronta. Ó. Meu macarrãozito. Uma salada maravilhosa. E a bananinha. Bom dia, gente. Dia seguinte. É... Ontem, gente. Depois que eu terminei de fazer janta. O Cleio tava muito cansado ontem, né? Semana aí finalizando. Ele trabalhou muito essa semana. Fez muita hora. O serviço dele é pesado. Então, ontem que eu terminei de fazer janta. O Cleio já tinha até dormido. Daí eu não gravei mais pra vocês, hein? Só chamei ele e acordei ele pra poder jantar. E depois comemos, ajeitamos e fomos deitar. É... Então, acabei que nem gravei. Hoje eu ia mais cedo pra eu poder fazer a unha. A minha unha, né? Pra dar tempo de fazer a minha unha. Mas aparecia a unha agora pela manhã. Mais cedo. Então, não vou conseguir fazer a minha unha hoje, eu acho, também. Porque dia de sábado lá é correria. Então, eu vou ir mais cedo que eu tenho a unha pra eu poder fazer. E... Acordei... Ontem eu tinha feito... Eu fiz até bastante comida, sabe? Mas é... O Cleio pegou o resto agora pra eu poder levar. Aí eu fui... Cozinhei um... Batata, doce e ovo. Pra eu levar pra me almoçar. Porque, gente, eu tenho que comer, né? Ontem, nossa senhora. Ontem foi tipo assim. Porque eu fiz uma unha... Uma unha... Comecei a fazer uma unha 10 horas, um alongamento. Aí terminei. Já tava no horário de uma outra chegar. A outra foi... Chegou pra poder fazer. Pé e mão. Então, assim... Terminei já era bem tarde. Não tinha comido. Daí, tipo... Eu tremo, né? Acho que todo mundo. Aí a nossa... Se a gente reparar bem, coisas mínimas. Tipo, fazer uma unha. A gente tá tremendo, né? Aí no intervalo da outra, eu falei... Não, eu preciso ir ali rapidinho só pra me engolir alguma coisa. Que foi aquela hora que eu falei pra vocês. E é isso. Vou ir agora trabalhar. Bora. Acabei de chegar aqui já. Aqui na minha mesinha esperando. E aí E aí E aí E aí E aí 4 horas da tarde, eu vou embora mais cedo hoje, porque, nossa, trabalhei bastante, não tive pausa nem pra poder comer, então eu tô assim, só a fome, sabe, fome de comida, eu vou embora agora, tentei ligar pro Clayton ver se ele ia chegar cedo também, ele não atendeu, então deve que ele vai chegar mais tarde, e eu vou lá que minha cabeça tá doendo de fome já. Gente, cheguei em casa, peguei o Enzo já, tô aqui arrumando uma comida, tinha arroz pronto, então tô esquentando o arroz, fritei um bifinho, pra eu poder almoçar, almoçar, almojantar, né, almojantar, porque já tá tarde. E agora, gente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou comer, gente, e eu vou sentar na minha caminha e assistir alguma coisa, gente, ficar bem quietinha ali, porque hoje é sábado, né, mas eu acho que a gente não vai em lugar nenhum, talvez se a gente for, talvez à noite, mas eu acredito que a gente não vai em lugar nenhum, vamos descansar, o Clayton deve chegar muito cansado, como eu falei pra vocês, o Clayton trabalhando muito, porque agora tá, começou a esquentar, então trabalha mais, ele tá muito cansado, então provavelmente ele vai chegar e vai querer descansar, e eu vou fazer o mesmo. Gente, reagi, tava deitada um pouquinho, decidi levantar, antes de estar aqui, uma colega me falou que ontem tinha visto um sofá lá na Savers, a Savers, pra quem não sabe, meu filho, sobe. Pô, nós vamos comprar um sofá? Vou lá ver. A Savers, pra quem não sabe, é uma loja que vende coisas usadas, e ela disse que viu ontem lá, e lá as coisas são bem baratas. Tem Lego. Tem Lego. Ai, peraí, gente, deixa eu passar. Oi! O cinto no cadeirinho do Enzo. Fala oi, galera. Oi! E o Clayton chegou, eu tava esperando o Clayton chegar, mas eu vou lá só ver. Provavelmente, gente, eu acredito que não vai estar lá não, porque a pessoa viu ontem, né? Um sofá lá, dizia ela que era, assim, tava bem conservado, né? Só que, aquela loja lá, gente, você vê um trem, você vê alguma coisa, você tem que, tipo, comprar na hora, porque vende muito rápido. Então, eu vou lá ver, e vou aproveitar, talvez chegou algum, porque chega coisa lá todo dia, né? E vai que eu acho um sofá. Ai, gente, é porque, assim, eu quero tanto colocar um sofá ali na sala, começar a dar um jeito nessa casa aqui, sabe? Então, vou lá, vou passar pra você ser primeiro. Parei aqui pra abastecer, gente, parei num posto. Tem esse dali, só que ali é a gente que abastece daí. Eu prefiro parar aqui, que é o rapaz que coloca pra gente, que tem frentista, a gasolina tá 4,19 o galão. O galão são 3 litros de gasolina. Olha o dia hoje, tá maravilhoso. Tava, tá choveu, ó, pra vocês verem. Tava tudo nublado, agora melhorou. Cheguei aqui na Savers. Vamos ver, gente. Tem muita coisa aqui que compensa, realmente. Mas, tem muita coisa que, tipo, não vale a pena. Vamos ver. Eu e meu parceirinho, o Enzo. Olha, aqui na frente já vi alguns sofás, mas não gostei. Ah, esse é de três lugares. Gostei não, gente. Velho. Vamos olhar pra lá. Vamos pegar um carrinho? Não. Olha só, gente, uma loja imensa. Já mostrei essa loja pra vocês. Tem um saco. Gente, olha. Esse sofazinho. Olha, gente, esse sofazinho. Será que é esse que ela falou? Tá... 74,99. Nossa, que caro. Mas ele tá bonitinho. Tem que conservar? Pegou um frango. Pegou um frango? Oi. Olha, tem outro. Mas esse eu não gostei. Tem esse. Esse tá quanto? Tem esse de 15 dólares. 15 dólares esse, ó. Mas tá bem sujo. Ai, gente, sei lá. Tem esse. Parece que tá vendido. Sei lá quando tem esse trem aqui. O que quer dizer? É 24,99. Ai. O melhorzinho que tem é aquele ali. Mas eu não dou o preço que eles estão pedindo. Oi. Peraí, tia mãe só vê aqui. Eu não dou o preço que eles estão pedindo. 74, parece que eu vi ali. Mas é o que tá mais conservadinho. Mãe, mãe. 74,99 nunca. Uhum. Uma cozinha? Uma coisa. Pizza? Vamos lá. Então abre pra ver. Não tem. 20,20. É, já desimos. É. Vamos lá ver o que você tá procurando. Vamos? Ai, gente, não tem. Vou olhar outras coisas aqui. Com o Enzo. Mas era isso mesmo que eu queria. Olha que bonitinha. Olha que gracinha. Penteadeira. 24,99, gente. Olha que bonitinha. Eu não tenho nenhum lugar de colocar as coisas lá em casa, mas... Mas é uma gracinha. Poltroninha. O que é isso, Enzo? Deus, menino. Esse trem desse tamanho, Enzo. Vem. Vem, meu filho. Gente, achei uma cadeirinha. Eu tava procurando, na verdade, uma cadeirinha dessa, sabe? Pra mim colocar lá naquele lugarzinho do Enzo, do Enzo desenhar. Eu vou levar ela. Tá 4,99. Eu acho que só tem essa, né? Você viu alguma? Mãe não viu outra. Eu vou levar ela. Gente, cheguei em casa. Eu comprei essa cadeirinha aqui, ó. Foi 4,99 que eu tinha mostrado pra vocês. E eu peguei duas calças lá na Savers. Essa aqui verde. Que tava... Cadê? 3,49. Ó. É um verde, gente. Não vai dar pra ver direito na câmera, não. E essa preta que tava 6,49. Tá bem novinha essa preta, ó. Tava 6,49. E eu passei na Marcha. Eu nem gravei pra vocês. A pessoa tava descarregando. Ela vai dar tarde descarregando. E eu comprei essa blusinha aqui. Pra eu poder trabalhar. Basiquinha, sabe? Tava 6 dólares. Na Marcha. Branquinha. Comprei essa daqui. Depois eu tava namorando ela há dias, mas... Eu tava com dó de gastar. Foi 10 dólares. Ó. 10 dólares. E ela é bem bonitinha. De manguinha comprida. E comprei um bórim. O tecido dele é maravilhoso. Aí eu não resisti. E comprei. Que ele é assim, ó. Ele é básico, sabe? Mas a cor dele é linda. E o tecido dele também é maravilhoso. Foi 12,99. Gente, meu celular descarregou. Tive que deixar dar uma carga. Eu vou tomar banho agora. Tava ajeitando aqui a mesa. Pra gente comer. Porque a gente pediu pizza. Tô só esperando chegar. Daí... Tá borrada a câmera. Daí eu vou tomar banho antes de chegar. Peixazinha. Chegou? Gente, não é a do Brasil. Mas é bem parecida, ó. Eu pedi essa que é a... Acho que é a Califórnia que fala. Que vem com os pedaços de picanha. E franco catupiry. Gente, terminamos de comer. Nós vamos deitar agora. Todo mundo cansado. Então, vamos encerrar o vídeo. É, não se esqueçam de deixar o like no final do vídeo. Se você ainda não deixou. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Cleito, traz-me a escova e a pasta pro outro banheiro quando você vem. E me seguir também no Instagram. É robocarineoliver93. Beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.